Biotita a nicóis cruzados. O grão de biotita é o grão que está no cruzamento dos fios do retículo. A primeira observação a nicóis cruzados é a extinção, referindo-se ao escurecimento do mineral, como nesta posição aqui. Então o grão extingue nesta posição aqui, a mais 90 graus também, a mais 90 graus também, e assim sucessivamente. Como nós podemos ver, ele extingue quando a sua clivagem, essas linhas finas e paralelas, estão coincidindo com o fio vertical do retículo. Portanto, a extinção é paralela ou reta. Além disso, nós podemos ver que a extinção não é completa, tem uma certa luminosidade de fundo. Essa extinção nós chamamos de extinção mosqueada. É diferente da extinção que nós podemos ver em outros grãos, quando todo grão fica uniformemente preto. Aqui temos uma certa luminosidade de fundo, então temos aqui a extinção mosqueada, que é a diagnóstica para mica muscovita, mica biotita e talco. A cor de interferência é a segunda observação, é a cor que ele apresenta na posição de iluminação máxima. A mica biotita apresenta uma cor forte, de terceira ordem ou mais, mas a cor intensa da biotita, a nicóis descruzados, nós temos uma cor intensa, um pleucruísmo forte, essa cor intensa mascara essas cores de interferência que são difíceis de definir. A terceira observação é o sinal de longação. Para tanto, deixamos a clivagem na vertical e giramos 45 graus em sentido horário. Colocando o compensador, a cor vai subir na tabela de Michel Lévy e a biotita tem, portanto, um sinal de longação positivo. Frequentemente é bastante difícil diferenciar as cores de descida na tabela, que seria esta cor aqui, e a cor de subida na tabela desta aqui. Frequentemente são praticamente idênticas, então o sinal de longação nem sempre é fácil de observar. Maclas é a próxima observação e a biotita muito raramente apresenta maclas, muito raramente, quase nunca. E a quinta observação é em relação à zonação, que no caso da biotita também não é uma coisa frequente. Então, o biotita anicóis cruzados apresenta como principal aspecto diagnóstico a extinção paralela e mosqueada, que é, então, um indicativo muito forte para a sua identificação.